E a quarta técnica, essa foi um presente mesmo do divino, essa fui eu que canalizei, foi uma perseguição minha, eu estava lá escrevendo, digitando as três técnicas, eu falei, qual seria a quarta, não? E aí me veio, estava na cozinha aqui de casa, e aí me veio, assim, de parar de escrever, de digitar, mão para baixo, ficando silêncio, fechei meus olhos, e uma voz começou a falar, para mim, emanação de amor incondicional, eu ouvi aqui, emanação de amor incondicional, eu vi o número três e eu lhe vi as frases, emanação de amor incondicional, emanação de amor incondicional, passando em prazo número três, aqui em cima, na minha mente, emanação de amor incondicional, número três, aí depois, faz o ferramento com a mão em terra, conecta com a mão em terra, diga para o coração se abrir mais, então, assim, eu vou conduzindo vocês agora, tá? Então, essa técnica é para vocês emanarem amor incondicional, primeiro para vocês, né? que a gente precisa se escolher primeiro, e aí depois, para as pessoas, para a sua casa, para o seu luchinho, tá bom? Vamos lá? Conduzindo vocês agora. Fecha os seus olhos, traga muita gentileza, o que eu quero agora, muita paz, muita bondade, muita harmonia, terra e chão, em conexão com a mão em terra, entre a minha terra. Eu vou ver ou falar mais tarde, que vocês vão seguir, pode ser verbal, ou, ou, não, tá, tá? Tá? Então, vocês vão dizer internamente. Conecte-me com a natureza do meu verdadeiro viver, conecte-me com a natureza do meu verdadeiro viver, conecte-me com a natureza do meu verdadeiro viver. Mas, agora, eu continuo aliando vocês. Diga internamente. Meu coração se abre mais, meu coração se abre mais, meu coração se abre mais. Diga internamente, ou verbalmente. Eu emano amor incondicional, eu emano amor incondicional, eu emano amor incondicional. E, agora, você vai direcionar pra onde vai esse amor incondicional. Primeiro, pra você, tá? Então, vamos lá. Eu emano amor incondicional para mim, eu emano amor incondicional para mim, eu emano amor incondicional para mim. E vem sempre o número 3, tá? Dessa técnica. É o que você pode repetir mais. E você vai estar em silêncio, percebendo como faz essa emanação de amor incondicional pra você mesmo. Tá bom? Pode repetir, também, se quiser. Eu emano amor incondicional pra mim, eu emano amor incondicional pra mim, eu emano amor incondicional pra mim. eu emano amor incondicional pra mim, eu emano amor incondicional pra mim. Eu mando amor em condicional para mim, eu mando amor em condicional para mim. E aí ele vai voltando, respirando o funcionamento, voltando. Voltando, 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 voltando. Como foi para você? Me diga. Gente, quando eu canalizei, quando eu vi a primeira vez, foi tão forte para mim, tão forte. Meu coração, eu conheci por isso que eles pulavam, começou a me envolver, todo o meu cano. É muito bonito. Lembrando sempre, as técnicas, quanto mais eu utilizo, quanto mais eu uso, mais eu me torno ela. Mais a força cresce em você. Eu sinto calor. Calor do amor em condicional para você mesmo, né? Para você mesmo. Muito bem. Mais alguém? Então perceba. Alguém quer falar? Ou escrever? Muito bem. Uau, legal, Daniela. Muito bem. Gratidão a você pela escolha, por estar aqui conosco essa noite, né? No seu ordinário e receber essas quatro técnicas. Uau, show. Uau, agradeço. Fico feliz. Porque eu posso ser uma grande contribuição para vocês aí, continuamente. Agora também parceiro aí com a Agnes, na bioterapia, com a Amnes. Estamos todo mundo aí. Então, vocês conseguem perceber? Assim, foi um resumo para vocês, viu, gente? Porque o workshop, o nosso workshop, ele é de duas horas e meia, três horas, né? A gente passa por cada técnica, das limpezas, antes. A conexão com os antes da alta magia. E aí, a gente começa a fazer. A gente vai profundo mesmo. São daquelas coisas que a gente, às vezes, não gosta de olhar. E você se permitir, você vai poder olhar e liberar. Ou, pelo menos, trazer mais leveza para a sua vida em relação àquela situação ou àquelas situações. Tá bom? E, agora, percebam comigo. Olha só. A gente veio aqui falar do amor para vocês, né? Porque, talvez, aqui seja uma energia que a gente está trazendo para o nosso universo de liberdade. Se amar verdadeiramente. Então, você vai... Olha isso que legal que eu vou deixar para você. Você pode perguntar para o seu corpo, lá no Sempre em Pé, se você verdadeiramente se ama. E aí, depois, você vem para o Abraço da Paz e faz o Abraço da Paz para você. Para vendo a energia do amor, se conectando, dizendo para você que... E aí, depois, você vem para as formações e pergunta. E faz a pergunta. Por que eu me amo verdadeiramente? Por que eu manifesto em mim diariamente o amor incondicional? E aí, você vai criando as perguntas afirmativas para a gente. Por que eu me amo tanto? Por que eu estou amor incondicional? Olha lá. Você vai criando muito. E a quarta? E aí, você vem para a emanação de amor incondicional. Se conecta. Se conecta tudo com três. Ou se quiser repetir mais vezes. Né? Faz pelas conexões. Meu coração se conecta com a natureza do meu desejo de receber. Meu coração se abre mais três vezes. Eu emano amor incondicional. Ele se direciona. Eu emano amor incondicional para mim. Imagina se vocês fizerem isso por uma semana. Como o campo de vocês não vai estar mudado. Você escolheu. Imagina. Porque a gente precisa se escolher primeiro. A gente pensa muito no pai. Claro. A gente precisa de gratidão para os filhos. Para os nossos descendentes. Mas e você? E você? Tá? Então, pense em você. Se você fizer essas quatro técnicas. Essa conexão diariamente com o outro. Só ligada ao amor. Uau. Vai mudar. Coisas vão mudar aí dentro. E eu quero depoimento. Porque eu quero compartilhar com o mundo inteiro. O seu depoimento. Dessa mudança interna. Essa transformação aí. Dentro das coisas que a gente faz, tá? Então, é isso. Se você quer dar algum depoimento. Quer fazer alguma pergunta. Agora não é o momento das perguntas. Eu tô aqui. Pode perguntar. Tirar suas dúvidas. Ah, gratidão, Adriana. Maqueraldo ou Maqueraldo? Gratidão. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, essas ferramentas, vocês percebem como é simples, né? E você pode estar se beneficiando em casa, né? Passando pra alguém. Podem ser feitas antes do atendimento, sim. E depois também. Pra ter uma percepção diferente de como foi o antes e como foi depois. É bem legal. Você pode utilizar nos seus atendimentos, sim, Adriana. Tá bom? Maravilha. Quem mais? Alguém mais? Perguntas? Dúvidas? Experiência? Enfite? Uma canalização? Gratidão. Isabel quer falar? Adriana Santos? Ah, então, é isso, né? Fico feliz e grato por vocês estarem aqui, terem gostado, terem se entregue a esse trabalho, não tá lá pra mim, saindo, né? Estarem entregue a esse trabalho. Ele é online, tá? Viajando também. A duração do workshop é de duas horas e meia a três horas, tá bom? Vem com amor, que é limpeza e mudança, hein? Bem gostoso, tá? Valor acessível também. Todo mundo. Convidem as pessoas que vocês amam, conhecem, gostam. Se não gostam também, pra pessoa ficar legal. Gratidão, Renilde, por esse convite. Gratidão a Agnes Nantoterapia por esse webinário. Muita gratidão, Adriana. Adriana Márcio Seralde, Adriana Santos, Keila Moreira, Isabel Agonçalves. Gratidão a todos vocês. Espero que encontre a todos vocês também no workshop. Liberação de novo. Convido a todo mundo pra gente montar uma egrégora aí de pessoas podendo se cuidar em casa, né? Com certeza. Podcasts, dêem seus depoimentos pra mim, que eu coloco no meu Instagram. Põe no seu Instagram, marca eu. E aí também quem veio na segunda e conheceu um pouco dos anjos da alta magia, também tem um tratamento dos anjos pra liberar programações que a gente tem, né? Que eu falei no começo. Por conta da comunicação com o corpo, que é a primeira técnica. Tá bom? Pessoal, fico muito feliz. Gratidão mais uma vez. Tenha uma excelente noite. Pratica, 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 pratica. Tá bom? Vou ficar um boas craques. Vocês se tornarem, vocês transformarem no e-book, tá? Nesse e-book aí. Vocês vão ver. Tem mudança sim, acontece. Tá? Eu falo por experiência própria. Tá bom? Então é isso. Gratidão. Fiquem na luz. Sim. Tá bom? Gratidão, então. Gratidão, Marcelo, por essa palestra maravilhosa, esses exercícios maravilhosos. Todo mundo tá muito leve, eu tenho certeza. Técnica maravilhosa. Muito boa. Muito boa mesmo. É isso aí, meninas. Gratidão pela presença de vocês. Sintam-se todas beijadas, abraçadas. Um abração aí, Marcelo. Gratidão por tudo. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tô aqui. Tá tudo ok, né? Maravilha. Gratidão. Tem mais alguma coisa pra falar, Marcelo? Não, é isso mesmo. Bem tranquilo, bem fácil. Aí, depois que você aprendeu, se você praticar, não esquece mais. Você vai se tornar a serramenta e que pode estar ensinando as pessoas, mostrar pras pessoas que... Eu tenho um e-book na plataforma, né? Um valor de R$15,00, mas vocês daqui hoje foram presenteadas. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Então, gratidão mais uma vez, Marcelo. Gratidão, pessoal, pela presença maravilhosa de vocês. E amanhã a gente tem mais palestra aí. Amanhã, se eu não me engano, é a Edna que vai palestrar aí. Tá bom? Grande beijo pra vocês. E até a próxima. Beijos, até amanhã, Keila. Beijão. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Adriana. Gratidão pela presença, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.